Estamos começando mais um programa Conversa com o Meu Povo Nesta oportunidade de poder falar a você, meu irmão e minha irmã, de temas relacionados à nossa fé Também agradecer a D. Alberto pela oportunidade, mais uma vez, de poder estar aqui conversando com o seu povo E também a toda a nossa arquidiocese, para onde os sinais da nossa TV Nazaré chegam, com a graça de Deus, nesse anúncio do Evangelho de Jesus Cristo Nós estamos comentando ao longo desses programas, meus irmãos e irmãs, sobre o tema da Sagrada Escritura, a Bíblia Nós estamos no mês de setembro, mês da Palavra de Deus, mês em que nós meditamos sobre a importância da Palavra de Deus na vida de cada um de nós E nós vimos ao longo desses programas sobre o próprio nascimento do texto da Sagrada Escritura Onde nós partimos desde a formação da Sagrada Escritura no material onde ela foi escrita, o material primitivo do papiro Que era, na época, usado lá na região do Egito, uma planta de onde se tirava da sua composição o caule Onde, depois uma sobreposta à outra, se escreviam os registros daquilo que seriam depois os primeiros textos bíblicos Mais tarde, na região da Ásia, em Pérgamo, hoje na atual Turquia, já se utilizava o couro de animais O couro de ovelhas, de carneiros, para que dessa forma, então, se pudesse também continuar os registros daquilo que hoje nós conhecemos na Sagrada Escritura A Sagrada Escritura que nasceu a partir da experiência do povo de Israel, como nós dizíamos, Abraão, aquele chamado por Deus Para que, então, nele pudesse ser formado o seu povo, Abraão, considerado o pai da fé para todos nós E de Abraão e de sua descendência foram formadas as doze tribos, que depois foram justamente o número pelo qual é recordado muitas vezes na Sagrada Escritura Doze tribos de Israel, depois os doze apóstolos, chamados por Jesus Cristo E as doze, por exemplo, as doze estrelas na coroa da mulher descrita no livro do Apocalipse E assim, então, a simbologia do doze que remonta sempre à tradição do Antigo Testamento, justamente à figura de Abraão E daí, então, essas tribos que depois são justamente espécie de grupos, de clãs, ligados sempre à descendência de Abraão Que espalhando-se ali na região da atual Palestina Depois vão para a região do Egito, a causa da fome, portanto, procurar uma situação melhor para que pudessem viver Ali no Egito, com o passar do tempo, os grupos foram aumentando, os hebreus foram também se desenvolvendo como número de pessoas ao longo da história O Egito, então, se sentiu incomodado com o crescimento do povo hebreu E daí, então, começou a sacrificar o povo com trabalhos forçados e um trabalho escravo Até que aconteceu tudo o que nós já também conhecemos, que é a história de Moisés Foi chamado por Deus, para que pudesse, então, libertar o povo de Israel para ir junto à terra prometida Todas as características, toda a experiência do povo vivido ao longo desse tempo Então, são descritas naquilo que nós conhecemos hoje, que é a Sagrada Escritura com o Antigo Testamento O Antigo Testamento, portanto, que é a história do povo de Israel, a história do povo de Deus ao longo de toda uma tradição E que vai culminar, justamente, se tornar pleno com a vinda de Jesus Cristo Jesus é enviado pelo Pai, se encarna no seio da Virgem Maria E ali, então, ele reúne em torno de si discípulos E dentro desses discípulos escolhe justamente doze apóstolos E dessa forma, então, ele ensina para as pessoas Ele ensina com a sua mensagem, com a boa nova E dessa forma, então, meus irmãos e irmãs, nasce aquilo que nós chamamos de Novo Testamento Os primeiros cristãos não tinham a Bíblia como nós a conhecemos hoje Ou seja, Antigo e Novo Testamento Eles só possuíam o Antigo Testamento Os primeiros cristãos, que vinham justamente da formação judaica Eles tinham conhecimento do Antigo Testamento A partir daí, ouviram a mensagem de Jesus Entenderam que Jesus era o Filho de Deus, o Messias esperado E a partir daí, então, eles fazem já a interpretação da figura de Jesus como o Filho de Deus E daí, então, eles começam a catequizar Eles começam a falar, a continuar a pregação da mensagem de Jesus E dessa forma, então, os apóstolos são os principais responsáveis De poder continuar aquilo que Jesus falou na sua vida Continuar a mensagem Que depois foi escrita justamente pelo fato de que Com o passar do tempo As mensagens de Jesus que antes eram oralmente ditas Agora passam a ser escritas Passam a ser registradas E a partir daí, então, o Antigo Testamento Que começa a ser escrito na língua grega Cronologicamente, nós temos primeiramente a formação das Cartas de São Paulo São Paulo é aquele que vai propagar o cristianismo Além da região da Palestina Ele vai com o Evangelho e chega até hoje A atual Turquia, a atual Grécia E em torno daquele Mediterrâneo Ele vai fundando as comunidades Não podendo retornar a essas comunidades A causa da dificuldade de transporte Naquela época Então, ele funda uma comunidade Depois passa para uma outra localidade Naquela localidade Ele, então, escuta as notícias De como está o andamento daquelas comunidades E das notícias E das dificuldades de fé Dos desafios que as comunidades vão vivendo Ele, então, vai escrevendo Justamente as cartas que hoje nós conhecemos de São Paulo A carta aos Tessalonicenses Aos Efésios Aos Romanos Aos Coríntios Ou seja Cartas que São Paulo escreve Justamente Não podendo mais retornar àquelas comunidades De longe Ele continua ainda motivando a fé daquele povo E daí, então, nasce aquilo que hoje nós temos Que são as cartas de São Paulo Posteriormente Os evangelhos são organizados e escritos Pelos apóstolos Atribuídos aos evangelistas E dessa forma, então Os evangelhos Eles não têm um objetivo biográfico É por isso que Quando nós lemos o Novo Testamento Nós lemos os evangelhos, sobretudo Muitas perguntas nós poderíamos fazer Como, por exemplo, vocês já perceberam Que a infância de Jesus não é descrita Nos evangelhos Nós não sabemos O único fato É aquele de Lucas No qual Jesus Se perde Vai para Jerusalém E então Ele se perde aos 12 anos E depois é encontrado Depois de três dias Entre os doutores Da lei E dali, então Depois tem um salto E já vemos Jesus Em torno Aproximadamente Aos 30 anos de idade Já aparecendo No Rio Jordão Para que possa ser batizado Por João Batista Então Nós percebemos Que muitas vezes Que muitas vezes A ordem Dos evangelistas No que diz respeito A alguns ditos Mensagens Ou fatos Até mesmo Da vida de Jesus Seguem uma lógica Diferente Daquela que nós Talvez estamos acostumados Sempre a ver Na biografia de alguém Para que Então Isso pudesse acontecer Era necessário Justamente Ter em vista O objetivo Catequético Da mensagem De Jesus E é por isso então Meus irmãos e irmãs Que dessa forma Nós vemos Nos evangelhos Aquilo que os apóstolos Quiseram Anunciar E registrar Para que pudesse Continuar na memória Do povo de Israel Sobre a pessoa de Jesus Depois nós temos As cartas pastorais Que são justamente Cartas escritas já Nas comunidades cristãs Com temáticas Chamadas pastorais Porque justamente Falam já Da vida Das primeiras comunidades Como as comunidades Deveriam viver Como as comunidades Deveriam Testemunhar A mensagem de Jesus Aplicada já A vida do dia a dia E dali então Nós vemos essas cartas Como lá Quase no finalzinho Do novo testamento Antes do livro Do apocalipse A carta A Timóteo A carta A carta de São João A carta de São Pedro Tito Ou seja Cartas que realmente Têm como objetivo Dizer sobre o modo Pelo qual se deve viver O comportamento Se deve viver A mensagem de Jesus Cristo A partir do dia a dia E assim então Nós temos composto Aquilo que nós conhecemos Do Antigo e do Novo Testamento Assim por escrito Esse Novo Testamento Depois de escrito Ele não é mais Não se acrescenta mais nada No conteúdo Da própria mensagem De Jesus Porque os apóstolos Justamente Eles Disseram tudo aquilo Que poderiam E organizaram Tudo aquilo que poderiam A respeito de Jesus Cristo A partir daí então Nós temos a tradição da igreja A tradição da igreja Que é justamente Conservar Aquilo que nos foi revelado Na Sagrada Escritura E dessa forma então Nós temos Na tradição da igreja Justamente O modo pelo qual Se conserva A mensagem De Jesus Cristo Quando eu leio O texto sagrado É claro que eu não posso Mais acrescentar nada Eu não posso mais Não se pode mais Ter Ou ver uma novidade Naquilo que é escrito Porque são textos De fato Quando nós lemos O novo testamento De mais de 1500 A 2000 anos E dessa forma então A igreja Ao longo desse tempo Por meio da tradição Ela conservou Toda a mensagem De Jesus Cristo E dessa forma então Meus irmãos e irmãs Nós iremos dar continuidade Falando sobre Como nós devemos Hoje Ler a Sagrada Escritura Para que dessa forma Lendo a Sagrada Escritura Nós possamos Sempre mais Reavivar em nós A fé E o amor que nós temos Por Jesus Cristo Nós voltaremos Logo mais Com o programa Conversa com o meu povo Voltamos com o programa Conversa com o meu povo Falando sobre A Sagrada Escritura Falando sobre a Bíblia Neste mês Em que nós somos convidados A poder refletir Sobre a importância Desta palavra A importância da Bíblia Na vida De cada um de nós Também nós estamos Ajudando a refletir Sobre o modo Pelo qual seria Interessante Nós lermos O texto Da Sagrada Escritura Poder pensar Hoje Uma reflexão Que deve Pode ser muito importante Para nós Como nós lemos Um texto Da Sagrada Escritura Como nós lemos A página Do Evangelho Uma página Do Antigo Testamento Quando por exemplo Se abro A Sagrada Escritura Em qualquer página Como vou interpretar Aquela situação Aquela narração Aquela poesia Vista A luz Da fé Ou a luz Do fato De que Toda a Bíblia Ela é inspirada Por Deus E assim então Muitas vezes A gente pode encontrar Certa dificuldade De interpretação No que diz respeito A determinados textos E portanto então Uma proposta interessante Seria nós sempre Num primeiro momento Nós situarmos Historicamente Aquele texto Da Sagrada Escritura Muitas vezes é claro Nós não temos tempo De poder Fazer um curso bíblico Ou de você De se fazer Um estudo Mais aprofundado No que diz respeito A palavra de Deus Apesar de que Muitas iniciativas Elas existem Na arquidiocese Na sua paróquia Na sua diocese Na sua comunidade Existem com certeza As iniciativas De estudo Da palavra de Deus Círculos bíblicos Grupos E pastorola litúrgica Que sempre se encontra Para poder falar Sobre o texto Da Sagrada Escritura E assim por diante Dessa forma então Nós Se não temos a oportunidade De poder ter Uma formação Para estes textos Sagrados Mas sempre Na própria Bíblia Vem Uma introdução Para que se possa Entender Como aquele evangelho Foi escrito O modo de entender Como aquele texto Ele foi escrito Em que período histórico Se nós tivéssemos Lermos a Sagrada Escritura E interpretá-la Para os dias de hoje Porque ao longo Desses dois mil anos Três mil anos Em que ela foi Escrita E foi recebida Em todos os períodos E contextos históricos Fizeram com que ela Não perdesse A sua essência Sempre foi Aquilo que nós lemos Tanto no Antigo Como no Novo Testamento Sempre Ao longo dos séculos Que se passaram Foram os mesmos textos Traduzidos Foram os mesmos textos Interpretados À luz da tradição E que nós conservamos hoje No que diz respeito À mensagem de Jesus E assim então Meus irmãos e irmãs Nós temos Algumas propostas Que de fato Podem nos ajudar A poder ler A palavra de Deus De uma maneira Em que ela possa Ter uma importância E um ensinamento Para cada um de nós Primeiro A proposta seria Justamente Começar pelos evangelhos Primeiro conhecer Jesus E a sua mensagem Ou seja Nós sabemos Que o Antigo E o Novo Testamento Se complementam Como diz Jesus Cristo Desculpem Como diz Santo Agostinho Que o Novo Testamento Está escondido no Antigo E que o Antigo Está presente No Novo Testamento E de fato Se nós lemos O Novo Testamento Com bem atenção Nos detalhes Muitas vezes As referências Feiras ao Antigo Testamento São justamente Para chamar a atenção De que o povo Naquela época Entendia Que em Jesus Cristo Se encontrava A plenitude Do que eles esperavam Sempre E que conheciam No Antigo Testamento Para que dessa forma Então Lendo o Antigo Testamento Nós saibamos Que ele prepara Já Nos seus fatos históricos Na sua própria experiência De povo de Deus A vinda A vinda de Jesus Cristo Então Seria interessante Nós conhecermos Sempre A mensagem De Jesus E os Evangelhos E assim depois Fazer toda A lógica De pensamento Tanto do Antigo Para podermos chegar Ao Novo E assim sendo Na própria Missa Por exemplo Nós temos já Uma possibilidade De poder Harmonizar A leitura Do Antigo E do Novo Testamento Todos nós sabemos Que na primeira leitura É sempre Um texto Do Antigo Testamento Um profeta Ou os livros históricos Do Antigo Testamento Depois temos o Salmo Que é a resposta Litúrgica Da Assembleia A palavra Apenas ouvida Da parte Que Deus falou Para nós Depois temos A segunda leitura Que geralmente É já tirada Do Novo Testamento As cartas de São Paulo As cartas pastorais E depois O Evangelho E a sabedoria Da igreja Fez de uma determinada Maneira que As leituras Que nós temos Na liturgia Tenham O mesmo fio Condutor de pensamento Ou seja A mesma temática Que nós encontramos Na primeira leitura Do Antigo Testamento Nós poderíamos também Vê-la De uma maneira Explícita Ou implícita Na segunda leitura E no Evangelho Ou no Evangelho De Jesus E assim então É uma ótima metodologia Essa Da Sagrada Escritura Da Santa Missa De podermos ver Na Sagrada Escritura Essa harmonia Esse fio condutor De uma leitura Do Antigo Testamento E do Novo Testamento Depois combinar A leitura Do Antigo Testamento Do Novo Testamento Seguindo justamente O contexto histórico Ou seja Para que você possa Entender O que o autor Quer dizer Com determinadas expressões Com determinadas Frases Muitas vezes Que para nós Lendo Na nossa época Aparecem meio estranhas E por isso Muitas vezes As dificuldades De entendimento De interpretação Da Sagrada Escritura Nos fazem então Pensar Na necessidade De podermos contextualizar Historicamente Depois Conhecer O tipo de texto Que está sendo lido Ou seja Saber Qual é o gênero literário Do texto Gênero literário É justamente O modo Pelo qual O escritor Fez E compôs Aquele escrito Ou seja Se é Ou uma poesia Se é Uma narração Histórica Ou então Se é Um mito Se é Uma oração Se é Uma lei Por exemplo O livro do Pentateuco Que tem lá Todos os fundamentos Os cinco primeiros livros Do Antigo Testamento Todas as bases Da lei Da judaica Daquela época Então Você muitas vezes Vai encontrar Num texto Da Sagrada Escritura Determinados gêneros Você vai encontrar Uma poesia Por exemplo Os salmos O livro dos salmos São Poesias São formas De você poder cantar De você poder dizer A experiência do povo Numa oração Ou na poesia E Dessa forma Então Isso nos ajuda A entender O objetivo Pelo qual Nós lemos Aquele texto Sabe Que uma poesia Ela sempre conta Uma experiência Mas não tem sentido histórico Por exemplo Ou então De repente Um texto Que você vê Uma descrição Histórica De uma guerra Ou de uma Batalha Nos faz Perguntar Por que Que os autores Da Sagrada Escritura Quiseram Interpretar Quiseram Narrar Aquele fato Histórico E colocá-lo ali Como página Da Sagrada Escritura Dessa forma Conhecendo O gênero literário De um livro De um texto Podemos saber O que o autor Quis dizer Sabendo O gênero literário Nós então Podemos entender melhor O texto Por exemplo Se você Por exemplo Já se afirmou Muita coisa errada Por exemplo Sobre O livro do Gênesis O livro do Gênesis Nos onze primeiros Capítulos Do livro Nós vamos ver Que é um gênero literário De uma descrição Uma interpretação Da criação do mundo Uma interpretação Do modo pelo qual Nós entendemos Que Deus criou o mundo Criou todas as coisas E assim então Esse gênero literário De descrição E interpretação Teológica Sobre a criação do mundo Nos faz Muitas vezes Se não sabemos O contexto pelo qual Ele se encontra De poder ter Certas interpretações Erradas Por exemplo Sobre o livro Do Gênesis Muitas vezes Por exemplo Quando se sabe Que o livro De Jonas É um livro Que foi escrito Para que se pudesse Narrar Um ensinamento Religioso Podemos perguntar Por exemplo Não se pergunta Que tipo de peixe Engoliu o profeta Três dias Ele ficou no ventre Daquele grande peixe Então você vai perceber Mas como de fato Isso pode acontecer Como é que São descritas Essas coisas Tudo isso Se responde À luz do gênero literário Esse gênero literário Que justamente faz Com que A gente possa Por exemplo Uma interpretação De um fato histórico Porém De uma maneira Vamos dizer assim Imaginária Para que se possa Melhor Fazer com que O leitor Entenda A mensagem Que se quis dizer Da Sagrada Escritura Para vocês verem Meus irmãos e irmãs Que ler o texto Da Sagrada Escritura Realmente Muitas vezes Comporta Certas dificuldades E essas dificuldades Que são sempre Respondidas São sempre Interpretadas E portanto Procure sempre Alguém que Lhe ajude a entender O seu pároco O seu agente de pastoral O seu coordenador Ou então De fato Procure saber Ou ver livros Que possam lhe ajudar Melhor na interpretação De textos E da própria Sagrada Escritura Para que dessa forma Então Você possa entender melhor A riqueza Pelo qual Essa palavra de Deus Ainda continua atual E viva Na nossa vida hoje Que essa bênção Portanto Possa chegar até você E que com o coração aberto Nós saibamos colher Esta palavra Para que nós possamos Transformar Em nossa vida Em testemunho A continuidade Do anúncio Da boa nova de Jesus Da boa nova de Deus O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho Espírito Santo Amém O Senhor esteja convosco Abençoe-vos o Deus 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 Abençoe-vos o Deus